É o bêbado daquela vez? É cachaça! Sai da frente, seu bêbado! Calma, jovem! Calma! Vamos beber um pouco! Sai da frente! Eu vou te dar um muro, hein! Eu sou só um bêbado! Hein? Olá, galera! Estamos começando mais um Treta Rock Show. No programa de hoje, você confere a última edição da festa, dos Stifler Fest, que contou com o Cartel da Cevada, Avalanche e os Stifler. Uma doideira do caralho! Vocês vão conferir agora. Muito trago, muita zoeira. Este é o Treta Rock Show. Alô! Pizzayu, velho! Tchau, tchau, galera! Manda um recado aí! Que porra! Aí, nós estamos aqui direto do Stifler Fest para o Treta Rock Show! Eu não é caralho! Agora, segura essa porra aí! Meu mano, Tato! Meu Deus! Ele é muito maluco, cara! Eu não sei o que eu sou do Tato! Ali já tinha sumido Na Porto Alegre não é demais, mas eu vou... Oi, eu sou a Sabrina A gente tá aqui na Shiflers Fest 3 Com a banda Avalanche que acabou de se apresentar E vamos ver aqui com a gurizada o que eles acharam Top, e como foi pra ti tocar na noite de hoje aí pro pessoal? Ah, foi muito divertido O Igor é um cara muito legal e nos convidou pra tocar E os Shiflers, alguns anos atrás eles venceram o Rei dos Gigs Que foi um festival de banda que esteve aqui E a Avalanche ficou em segundo colocado Uma das bandas mais votadas aí da cidade E foi muito legal fazer essa parceria de novo de tocar E os guris merecem, eles batalham bastante pelos Shiflers E pra ti, como foi tocar na festa hoje? Ah, eu gostei bastante de tocar Tava muito animado a galera, né Foi um baita show, né Ah, oi, o que é isso, cara? Vou dar uma música romântica Ele quer dizer que ele é o... Claro, claro Jorge, e pra ti Primeira vez tocando Avalanche na Shiflers, né Como foi? Cara, eu acho que foi uma experiência bem legal Tinha bastante gente E, pô, eu acho que tem que dar os parabéns pro Igor E pro galera dos Shiflers aí por organizar esse evento aí Sem se preocupar em ganhar grana ou qualquer outra coisa Só fazer pra galera se divertir Isso Gordinho, e tu? Qual a tua opinião sobre o show de hoje? Ah, eu acredito que o show foi muito bom aí Agradeço o cara que tá filmando aí E... Eu tô bem trajado hoje Obrigado aí, top! E... Eu acho que a gente tocou pra um público bem alvo aí Estamos a crescer, né E eu acho que... A banda tá pedalando pra... a gente conseguir um sucesso muito maior aí É isso aí E nós só temos da Salmares, é isso aí Então tá, Alessandra, o que você tá achando da festa, você que é fotógrafa hoje aí? Eu tô achando genial. Fantástico, né? Faz tempo que tu não... Tá muito bom rever todos vocês. Muito legal. Ei, Halber, tu entrou quando no Prozesse Schiffler? Que ano? Cara, desde 2010 eu acompanho eles como amigo e na banda acho que há uns dois anos. Eu lembro do Henrique quando ele tocava só Switch Out On Mine lá no Educar-se, no intervalo do meio-dia. Foi a época que eu aprendi tocar guitarra. Can't Knock On His Doors, Switch Out On Mine... Ahn... Sei lá, só umas músicas simples assim. E o que que tu tem pra dizer dessa festa aí? Deu um galerão. Esse cara aqui ó, é pra provar que a gente aceita todos os tipos de gente nos Schifflers. Inclusive o Halber, que tocava Switch Out On Mine no intervalo do Carse, sabe? A gente ama todo mundo. E a Schiffler Fest 3 tá mais uma vez aqui, tipo uma festa do caralho. Olha só, muita gente, pessoal animando muito, show da Avalanche, show do Schiffler, e agora tá rolando o show da Cartel da Cevara, tá muito bom cara. É só quem quer se divertir, quem quer curtir uma noite tomando muito trago. Uma noite, tipo, quem quer curtir uma noite como antigamente era, no Vitrolão, no Bodega. Vitrolão, que bar legal. Quem queria curtir uma noite, tipo, tomando um trago e curtir no Rock'n'Roll, é isso aí que a Schiffler Fest é. O Vitrolão era muito massa. Ahnão, tinha... O Vitrolão era legal, cara. Eu só gostaria de dizer uma coisa, eu gostaria de agradecer muito ao público que tava aqui hoje, porque a galera tava demais na frente do palco. Não, não, esquece isso aqui. A galera tava pirada, meu, não tinha espaço pra roda punk, meu. Não tinha gente. Tudo sob o controle. Olha, tu é o fundador do Schiffler, tem algum recado pra deixar aí? Cara... Tu é machista, né? Não, não, não. Cara... Esqueceu a minha equipe, cara. Ele também é o fundador do Schiffler. É, o Igor também. Mas que besteira. Mas que besteira. Mas que besteira. Bebe aí, né? Cara, é um prazer, na verdade, é muito um prazer tu conseguir estar com tantos anos na cara e conseguir fazer uma festa assim com os seus amigos, os seus melhores amigos, tocar nela, fazer a galera toda ser feliz e... E daí, cara, daí... Aí, ah, se fodeu. Aí, cara, é muito um prazer ver toda a galera feliz num evento desse, assim, e fazer ele. Eu não sou daqui de Santa Cruz, eu tô impressionada com esse pessoal, é muito louco. Esse pessoal é louco, é louco. Eu vim da terra da melancia. Amiigo! Meu objetivo na vida é ser como o top é. Hã? Eu quero ser o top. Cara, a gente curte muito fazer uma festa, curtir pra caralho e se divertir, sabe? Tem vontade de expandir, pra ser uma banda maior, alguma coisa... sei lá, um evento maior. A gente quer, a gente quer, ano que vem a Stiverfest é pra ser um lugar... Um toque, né, cara? É, pra ser um lugar diferente. Mas a Stiverfest do ano passado, quando terminou, a gente fez uma eleição pra saber qual banda iria tocar esse ano. E a banda vencedora foi a Cartel da Cevada, que está tocando neste momento. Porque foi muito foda o show dos caras na passada e tá sendo demais. Hoje, esse ano de novo. Banda foda, pra verdade. E ser jovem pra sempre. Porque tem pessoas aqui com 40 anos que são jovem ainda, jovem ainda. Mas amanhã, velho será. Velho será. Que o coração, que o coração sustente. Ó, isso aqui é a aventude que nunca morrerá. Fala aí, brother. Fala aí, meu. Tava muito fora. Tava fora pra caralho todos os shows do Avalanche. Você é de Santa Cruz? Obrigado. Você é de Santa Cruz? Sou de Santa Cruz. Massa, cara. Então acompanha o Treta lá, que tu vai estar no Treta, velho. Eu vou... eu acompanho e eu vou estar... Vai sair muito fora. Isso aí, hein. E tu? E aí, top, beleza? Eu botei trilho do Motorhead naquela lá, que tu aparece lá. Pode crer no show do Monster, né? Não, não, no outro já. Qual? Ah, no último aí que a gente fez lá, que tu tava no coletivo lá, botei o Motorhead. Pode crer, tava mó da hora, tu tocou pra caralho. E aí, gente, o que que tu tá levando? E aí, cara, bom dia. Tava muito bom. Então tá, vamos seguir aí. Pode crer, top. Vamos lá, vamos lá. Pode crer, pode crer. Pode crer, cara. Vamos seguir aí que nós tamo... Segue lá. Oi, gente. Aqui é a Bada para o Treta Hot Show. Estamos aqui com a Mari. Ela tá segurando um aquário. Um aquário negro. O que tem nesse aquário? Perigo. Manda bala, vamos lá. Muito perigo. Muito perigo. Sai daqui! Tu quer descobrir o que tem no aquário dela? Vamos descobrir, vamos descobrir. Ele tá tomando cuidado. Não, cuidade. Tome cuidade. Tome cuidade com este copo. O que que tem no aquário? Acho que é velho com coca. Não. Errou. 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 O que você está achando? O que você está achando da festa? Da nova decoração da Legend? Do show? Da cartel da cevada? Do banheiro? Uma declaração, uma frase que resume a noite. Tome. 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 Treta, treta. Eu tô realizando um sonho. Um sonho de visitar alguém no treta. Eu tô aqui com o Marcelo, o Raial, o Bandeira Lima. E eu quero ver o que que tu acha da festa? O que que tu tá achando da festa? Tô achando do caralho. Fica brigando de raio. E a selva tá muito gelada. Só o que faz. Vamos, top! Eu só queria dizer que essa festa é muito hétero, que tem muito cara, barbudo, fazendo Eu tô nervosa, sabe? Porque eu só tô acostumada a andar com o viado, então tá bem complicado pra mim, assim. Não, é sério, tá complicado. Que loucura! Tá sendo uma festa muito hétera. Aqui na Legend, eu sou a Bada, e esse é o Treta Rock Show. Bom, agora vamos entrevistar Cartel da Cevada. Tá filmando, hein? E aí, gurizada? Valeu, como é que é, pessoal? Quando sai o novo disco? Cara, o novo disco a gente tá pretendendo lançar em setembro de 2016. E vai ser um disco conceitual, com início, meio e fim. Contrando a história de um cara que vem lá do interior, procurando pelo pai na cidade grande. Acaba encontrando um monte de confusão, trago, putaria, festa. E acaba se perdendo um pouco por aí. Cara, no lançamento, antes do lançamento do primeiro disco, vocês venceram o Precoskin, né? Vocês tocaram lá na Argentina e tal? É, a gente foi a primeira banda brasileira a tocar lá no Cosquim da Argentina. Foi do caralho, velho. Pela identificação também da pilha gaúcha e tal, do gaucho e tal. A pilha... O nosso diabo ali, quando ele... Tipo, a gente não conseguia caminhar pelo lugar, porque a galera adorou a estileira, a pilha. Foi bem do caralho, velho. Mas isso faz um tempo já. Agora a gente tá com outras pilhas. Agora acho que no início desse ano a ideia é ir pra São Paulo, fazer uns shows. E também a gente tá negociando com uma banda de Santa Catarina pra fazer uns shows por Santa Catarina. O cartel tá recebendo bandas lá na minha casa, na real. Tipo, veio uma banda de São Paulo já, fez uns shows com a gente. Tá rolando agora. Então veio uma banda, toca com a gente, a gente vai pra casa dessa banda, vai tocar com eles lá. Então a pilha tá mais ou menos nesse Egito agora, assim. Pô, cara, muito sucesso aí quando lançarem o disco, meu. Sabe que é bem-vindo aqui, né? A Gabi, a cerveja do rock. E aí galera, se você gostou do programa, por favor, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, é fácil, não custa nada. Vocês vão estar ajudando a manter o programa. Queria deixar um recado aqui que existem alguns tretas que estão atrasados. O treta do Rock'n'Roll Racing, tá atrasado há um tempão. Deu um problemão aqui, fiquei esperando aí um cara que ficou de me ajudar a editar, o cara não veio, a galera ficou dando muita opinião, muito palbite, acabei deixando esse treta pra trás. E ficou muito atrasado, mas prometo que vou lançar uma palavra. Tô deixando pra vocês, vou lançar esse treta. Tem o treta do Rock'n'Roll Racing, também tá atrasado. Pretendo lançar, acho que pretendo lançar mais de um essa semana, se tudo dê certo. Deu problema no PC também, tive que trocar a placa. Deu uma porção de problemas aí, que tô resolvendo aos poucos. Mas creio que vai dar tudo certo e vou conseguir lançar esses tretas. Então, fiquem ligados e até breve. Vou tentar colocar mais alguns tretas no ar, então, que estão atrasados aí, pra vocês conferirem. Valeu e boa semana! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho